A primeira leitura é de Hebreus, capítulo 12, versículos do 18 ao 19 e do 21 ao 24. Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestades. Som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo, que Moisés disse, Estou apavorado e com medo. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o Juiz de todos, dos Espíritos dos Justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança e da aspersão do sangue mais eloquente que o Diabel. O Salmo responsorial é o Salmo 47. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade onde Ele mora, Seu Monte Santo, esta comina encantadora, é a alegria do Universo. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do Grande Rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, em refúgio poderoso. Como vimos dos antigos, contemplamos, Deus habita esta cidade, a cidade do Senhor Onipotente, que Ele aguarde eternamente. Recordamos, Senhor Deus, Vossa bondade, em meio ao Vosso templo. Com o Vosso nome, vai também Vosso louvor aos confins de toda a terra. O Evangelho é de Marcos, capítulo 6, versículos dos 7 ao 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviar-os dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrades numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, Quando saírdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! A reflexão é de São Tertuliano Creio na Igreja Apostômica Por quem nos vem a fé que decorre das Escrituras? Por quem, por intermédio, quando e a quem nos chegou a doutrina que fez de nós cristãos? Cristo Jesus, nosso Senhor, revelou, enquanto esteve neste mundo, quem era, quem tinha sido, qual era a vontade de seu Pai, que estava encarregado de reamizar, que deveres prescrevia aos homens. Jesus declarou tudo isto em público, diante do povo, ou em conversas privadas com seus discípulos, de entre os quais tinha escolhido doze para viverem com ele e depois pregarem as nações. Tendo um denis, sido destituído, ordenou aos outros onze, aquando do seu regresso, para junto do Pai, que fossem ensinar as nações e as batizassem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos, termo que significa enviados, receberam a força do Espírito Santo, quem lhes fora prometida e quem lhes concedeu o dom de fazer milagres e de falar muitas línguas. Eles começaram por estabelecer a fé em Jesus Cristo na Judéia, onde instituíram igrejas após o que partiram pelo mundo. Anunciando a todas as nações a mesma doutrina e a mesma fé. Fundaram igrejas em todas as povoações e as novas igrejas, tomando os rebentos da fé e a semente da doutrina, continuam, dia após dia, a alimentar-se denis. É por isto que são consideradas apostólicas, na medida em que são fruto das igrejas fundadas pelos apóstolos. Por muitos numerosas que sejam, hoje estas igrejas continuam a ser a primitiva igreja dos apóstolos, da qual todas procedem. São todas primitivas, todas apostólicas, porque são todas uma só.